Nessa época, você foi candidato em 2012 a vereador, ou seja, em 2023 tem 11 anos, quando você se aventurou numa candidatura, foi visto com positividade na igreja? Porque a política no geral não é vista com tão bons olhos, mas na época, como é que você sentiu na época de tomar essa decisão, vou ter que enveredar para esse ramo de político? É, Luiz, não foi fácil não, eu comecei a ajudar na igreja e a trabalhar no grupo de jovens com 14 anos de idade e eu virei vereador com 24, então foram 10 anos trabalhando dentro da igreja. Eu ia na igreja de segunda a segunda, todos os dias eu tinha uma atividade na igreja, era um grupo de oração, uma crisma, era uma palestra, enfim, todos os dias da semana, de segunda a segunda, eu não pulava um dia durante 10 anos, quando você fala que você vai ser candidato a vereador, caralho, ele só está fazendo isso por causa da política, não é, isso daí era a minha missão de vida, né, com 14 anos eu tomei a decisão de ajudar, então não era com a intenção política. E obviamente quando você fala que você vai disputar uma eleição, muitas pessoas começam a olhar com um pouco de cautela para você, mas isso eu acho que faz parte, depois do meu sim, e aliás, para eu tomar a minha decisão, eu pedi autorização na época do arcebispo de Belo Horizonte, ele me deu a bênção, falou que eu podia ir, depois eu pedi a bênção do meu pároco, que também falou que eu podia ir, e por último, eu dividi a decisão com os coordenadores da juventude das paróquias que eram da nossa região, falei, olha, eu só vou se vocês falarem que é isso, e aí todo mundo deu o sim, e depois veio o Papa João Paulo II, o Papa Francisco, inclusive, que recentemente falou, que a política, nós temos que fazer política, nós precisamos engajar na política, porque a política, e aí Luiz, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso, as pessoas muitas vezes deturpam a palavra da política, eu gosto muito de etimologia das palavras, estudei vários idiomas na minha vida, inclusive, estudei durante muitos anos latim, é algo completamente atípico, e eu gosto muito de estudar a origem das palavras, a origem da palavra política, ela vem daquele que cuidava da polis, na antiga Grécia, Atenas era uma polis, cidade era uma polis, quem cuidava de Atenas, quem cuidava da cidade, quem cuidava da polis, era político, e político era algo saudável, as pessoas admiravam os políticos, na antiga Grécia, Luiz, as pessoas iam para a praça pública para ficar ouvindo o político falar, e elas assentavam na praça e ficavam ali durante duas, três horas ouvindo o político, e você imagina o tanto que isso é bonito, porque político é aquele que aponta a direção para onde o povo deve caminhar, muitas vezes, Luiz, a gente pode até errar a direção, não por má fé, mas por erro mesmo humano, mas o político, ele tem que apontar a direção, por isso eu tenho uma crítica hoje muito grande àqueles políticos tiktoker, ao político de rede social, ao político que ele toma as atitudes dele, baseado na pressão que ele recebe nas redes sociais, isso está errado, porque o político, não é que o povo aponta o caminho para o político ir, o político aponta o caminho para o povo ir, essa é a vocação política, E aí, só para terminar, indo um pouquinho além, para você ser político, antes você tem que ser candidato, e candidato, a origem da palavra vem de cândido, aquele que é limpo, aquele que é puro, então por isso que os antigos políticos na Grécia usavam túnicas brancas, vestidos brancos, porque se tivesse algo contra eles, o povo pegava lama no chão e tacava sobre as vestes, e esse cara não podia mais ser político, então política, origem, ela é boa, ela é saudável, e nós precisamos fazer, se nós queremos um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, nós precisamos nos engajar politicamente. Mas é difícil, né cara?